Fala galera, Alexandre Greco da Imobiliária Luz Imóveis, hoje é condomínio de luxo residencial Cambuatá, galera, que condomínio agradável, vou dar uns takezinhos aqui desse condomínio, tenho certeza que vai ser um sucesso, vocês vão querer visitar essa mansão aqui, uma casa muito bonita, contempla cinco quartos, são três suítes com closet, mas o principal dessa casa é o visual que ela vai te proporcionar lá para trás, eu já mostro para vocês tudo, eu tenho certeza que vocês vão gostar, é um visual que com toda certeza a grande maioria de vocês nunca teve, mas vamos embora, se embora, sejam bem-vindos, eu gosto sempre de quando a gente tem essa recepção aqui, galera, um jardim muito bem cuidado, uma fachada muito imponente, detalhezinhos de decoração fazem toda a diferença, galera, todas quadrilhas no black, pretinha, bonita pra caramba, e sejam bem-vindos, chega mais. Garagem à vontade, três carros aqui, você que quer ter um quadriciclo para o seu filho, poder ir à escola Objetivo que está aqui do lado, poder ir à Praia de Cambuinhas, esse condomínio, ele está na entrada da Praia de Cambuinhas, pede um quadriciclo aqui, uma motinha elétrica, enfim, chega mais. Vindo pra cá, galera, toda a parte daqui, da garagem, toda no granito, isso, galera, manutenção zero, só não pode dar com uma marreta aqui, mas manutenção zero. Você vindo pra cá, ó, você tem uns detalhezinhos muito interessantes, é uma casa bem clássica, tá vendo que fechadura bonita, galera? Gosto muito desse trabalho, chega mais. Cerâmica bonita aqui, detalhezinhos decorativos, esse nichozinho aqui que você apoia seus enfeites, tudo mais. Primeiro, recepcionar bem, né? É o nosso lema, convidou, tem que tratar da melhor maneira possível. Uma boa área de convivência aqui, geralmente após o almoço, o jantar, você vai trazer seus amigos pra cá, pra terminar aquela garrafinha de vinho, tomar um chá aqui, funciona sempre muito bem. Ou até mesmo, galera, eu faço isso muito na minha casa, desacelerar do trabalho. Eu entrei aqui, antes de qualquer coisa, eu sento um pouquinho, às vezes tem um livro aqui, boto meu pezinho aqui, fico no celular uma boa meia hora, pra eu finalizar o meu dia da melhor maneira possível no meu lar, aonde a gente gosta de estar. Então, esses cantins, eles são super necessários, galera. Falo sempre pra vocês de ambientes robustos, eu só até brinco que eu uso muito essa palavra, mas enfim. O que é que eu quero dizer com isso tudo? Te possibilita ter a arrumação que mais faz sentido pra você. Por exemplo, sala de convivência, gosto de chamar assim esse living. Aqui nós temos uma estrutura pra um barzinho. Vou botar umas taças aqui. Aqui cabe até uma boa cristaleira, galera. Eu amo copo. Então, se você tiver uma cristaleira bem bacana com aquele vidro reflecta bronze, que você acende o botãozinho e aparece as taças abaixo, desliga e vira um espelho, fala bem aqui. Funciona bem. Aqui nós temos um outro ambiente. Isso aqui já é bem definido. Cabe até uma mesa um pouco maior, se assim você quiser. Que é a sala de jantar. Ela tá falando bem com o living e ela tá falando bem aqui com a sua estrutura de copa cozinha, galera. Aqui também cabe uma cristaleira, tá bom? Chega mais. Falei de sala robusta, né, galera? Mais uma opção aqui pra vocês. E essa aqui vai te dar esse acesso aqui, ó. Prometi pra vocês que era bonito, né? Olha que escândalo, galera. Bacana demais, né? Vou falar mais dela ali de baixo, mas vale a pena a visita. De ponta a ponta aqui, galera, você acessa até o bairro do Fazendinha lá, que é na entrada da região oceânica, no túnel, até a praia de Piratininga lá no final, no Tibau. Isso é um espetáculo, galera. Espetáculo. São detalhes que um imóvel pode trazer na sua vida. Vai agregar? Eu acho que vai, né, galera? Isso aqui não tem preço pra mim você ter uma tela dessa viva na sua sala. Chega mais. Banheiro, lavabo, na verdade. Bem bonitinho, bem bacana. E olha que outro espaço bacana aqui pra gente, galera. Copa cozinha. Estrutura. Eu acho muito importante esse tipo de estrutura. Eu geralmente comento. Você aqui é o coração da casa. Geralmente cozinha onde todo mundo se encontra. Tá fritando um bife ali, fazendo um feijão. A galera tá aqui rindo, se reunindo, enfim. Então ela tem que ser um pouco mais espaçosa e ela tem que ser confortável. É o caso dessa aqui. Uma boa mesa. Cabem até cinco mesas. Muitos armários planejados. De ponta a ponta. E quem não vai querer lavar uma louça com esse visual, galera? Bacana, né? Detalhezinhos de acabamento. Mostrem pra eles. Os detalhezinhos bem bonitos, bem bonitos, bem bonitos. Eu vou aqui embaixo. Vou falar bem da área de lazer. Cara, vou chamar até de área de lazer. A extensão da sua área de lazer. Vou falar bem dessa lagoa. Vou mostrar toda essa estrutura na parte de baixo. Galera, área de lazer dessa casa bem interessante. Nós temos um visual encantador aqui. Tá vendo a quantidade de vegetação, galera? Cadeia de montanhas lá atrás. Só tá aparecendo mesmo o sombreamento dela. Lagoa de Piratininga parece até um oceano. E essa água aqui, esse canal do Camboatá, você que não conhece, ela deságua. A água da lagoa de Itaipu na lagoa de Piratininga. E a lagoa de Piratininga com acesso ao mar. É assim que faz a retro-lavagem dela. Fica bem bacana. Vamos embora falar da casa, que é o que interessa. Nós temos um bom espaço de quintal aqui para os seus pets. Seus filhos poderem brincar. Botar uma árvore frutífera é sempre interessante. Um orquidário ali prontinho para você que gosta. E toda essa área externa aqui. Essas lajatinhas deram um charme na casa. Trabalha muito bem com esse azul bonito da piscina. E essa fachada aqui bem interessante, galera. Bem interessante. Aqui ao lateral, nós temos uma dependência completa para seu funcionário. E um acesso independente lá para a rua. Vindo para cá, nós temos mais duas opções de quarto aqui dentro. Ou pode ser uma saleta. Enfim, eu vou dar umas ideias aqui para vocês. Antes aqui, piscina. Toda essa área externa aqui para você deixar os móveis soltos, bem bonitos. Cabe até um ambrelone bem legal ali. Está até com suporte aqui. E você tem esse espaço coberto também. Então, festinha durante o dia. Funciona ali. Durante a noite ou chovendo, você fica por aqui. Um bom espaço. Cabe até uma mesa retangular bonita aqui. Uma boa bancada. Isso aqui é o sonho de consumo de qualquer churrasqueiro. Os amigos vão ficar aqui coladinhos. Porque se não tiver isso aqui, o pessoal está lá na piscina. Enfim, com isso aqui. A cervejinha está apoiada. A refrigerante está apoiada. E um bom bate-papo aqui na hora do churrasco. Então, espaço gourmet completo do jeito que eu gosto aqui. Vindo para cá, galera, nós temos esse banheiro aqui externo e nós temos essa sauna aqui. E essa sauna, ela te dá esse acesso aqui. Você vai dentro da piscina, galera. Chega mais para cá. Aqui, a casa se compõe com... Esquece a dependência. São cinco quartos no total. Lá em cima eu tenho três que eu já mostro para vocês. Tem uma suíte master com o escritório dentro e tudo mais. Um visual ainda mais bonito. E aqui embaixo nós temos dois. Isso aqui hoje trabalha como uma sala. Mas tendo a necessidade, pode virar um outro quarto. Mas hoje funciona bem como uma sala. Está rolando um joguinho aqui de Copa do Mundo. O pessoal da área de lazer vem para cá e conversa bem. Você está bem interligado. Você vindo para cá, você tem uma suíte. Pai, mãe, filho, um hósfide. Você pode transformar até ali numa sala para esse quarto aqui, para essa suíte. Então, assim, você tem bastante opção. É uma casa bem flexível em termos de necessidade do proprietário. Ela tem um layout bem interessante falando disso, galera. Eu estou indo agora lá nos quartos mostrar as três suítes com closet que são maravilhosas. Galera, e para a gente finalizar, eu estou no patamar das suítes magníficas, ótimas. Antes eu quero mostrar mais uma vez para vocês como que o ambiente aqui é agradável, né, galera? Ruas mais largas, casas super imponentes, lógica, evidente. A gente está em condomínio de alto padrão. Um dia bonito demais. Chega para cá. Nesse patamar aqui são três suítes grandes, todas elas com closet e banheiro. Varanda aqui na frente, muito agradável, traz mais ventilação para o quarto, essas portas maiores. Os detalhezinhos interessantes que eu gosto sempre de mostrar para vocês é o capricho que o proprietário tem. Colocou um papel de parede aqui bem bonito, tem um painelzão de TV bem aqui. É um quarto muito robusto. Diga-se de passagem, galera, uma suíte master com um escritório no corpo dela. Você não precisa acabar com um quarto para virar escritório. Você tem esse escritório aqui. Chega só. Daqui você trabalha, daqui você estuda. Eu sei que você está buscando um concurso público. Eu sei que você está no home office e tudo mais. Do lado de cá, nós temos um bom closet para o casal, com toda certeza. Vai caber tudo com o direito, inclusive, com o frigobarzinho aqui, tá bom? É tão grande que cabe um frigobar. Achei bem interessante. E aqui eu não vou nem atrapalhar a visão de vocês, né, galera? Não posso cometer um crime desse. Olha que visual espetacular que nós temos aqui. Isso aqui é o acesso do canal do Camboatá, que deságua lá na Lagoa de Piratiniga. E toda essa paisagem, todo esse visual no seu banheiro particular, galera. Chamo sempre isso aqui de uma tela viva. Quanto que valeria uma tela dessa pintada pelo Picasso, por exemplo? É muito bonito mesmo. É um visual que pouca gente conhece, que é a da Lagoa de Piratininga. Eu acho bonita pra caramba. O pessoal fala de imóvel de frente pro mar, porque não conhece a Lagoa de Piratininga. Frente pro mar também não é ruim, não. Chega mais. Banheira pro casal. Chuveirão aqui bem bacana. Energia fotovoltaica aqui pra você não ter consumo exorbitante de água. De luz, perdão. Olha só a cabeça do maluco aqui. Enfim, chega mais. Nós temos mais uma suíte. Lembrando, galera, quarto de casal lá. Quarto de solteiro aqui. Não é porque o quarto é grande que a gente vai falar que é um quarto de casal. Um quarto de solteiro com tamanho de quarto de casal. Então nós temos um espaço pra cama, pra lugar de estudo e uma varanda bem bacana aqui, voltada pra frente também. Agradável demais. Aqui nós temos um bom closet. Espaço de um lado, espaço do outro. Ventilação pra não ficar com roupa mofada e tudo mais. Aqui, suíte. Armário verdinho, bonito. Enfim. Olha a qualidade dessa porta aqui, galera. Lisa, 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 lisa. Me amarro, gosto de uma beça. Chega mais. Aqui nós temos aqui, ó, esses tijolinhos. Traz mais iluminação. Se você percebeu, o vão é grande. É uma escada muito confortável, toda no granito. E pra gente finalizar, galera. Mais uma suíte com closet pra vocês. Suíte de solteiro com tamanho de suíte de casal. Closete grandão aqui. E aqui nós temos um bom banheiro com armário, blindex e tudo mais. Chega pra cá pra gente finalizar o vídeo lá na varanda. Pra você usufruir ainda mais um pouco desse condomínio espetacular que é o Residencial Cambuatá. Eu tô na beirinha da Praia de Cambuinhas aqui. Tô na entrada mesmo, bem pertinho de tudo. Galera, é isso. Querendo mais informações, é só me chamar. A visita é certa, galera. Você vai gostar muito da casa. Forte abraço.